No grito do ai ai ai, tá chegando a hora do torcão Daqui a pouco o gol do Criciúma Pra você curtir Olha o Chico Marcelo Ajeitou pro Pará, na frente, pro Chico Marcelo Entrou na área, pode bater, olha o gol Gol Na saída de Ney Marca o primeiro do jogo Santo André sai na frente Chico Marcelo, número 17 1 para o Santo André 0 para o Vitória Frustrando o torcedor, o Bruno Negro Aqui no Barradão Olha o Santo André, achou um corredor à frente Com o Chico Marcelo, impressionante Ele foi penetrando na grande área Todo mundo abrindo espaço à sua frente Ele até escolheu onde bater na saída do goleiro Ney Incrível a falha de posicionamento Vamos alcançar 40 minutos Olha o Luciano Bebê Fez o corta-luz, o Williams entrou na área Pode ser o segundo Ney 8 da noite Chico Marcelo, o autor do gol Entrou na área Encarou o Wanderson Aí o Wanderson protegeu para a saída do goleiro Ney Rodrigues para a bola expiatória Mas eu não entendo porquê A Leandro é o primeiro jogo que aconteceu Contra o Havaí também foi assim na estreia E aquela foi uma goleada É implicância pessoal Com o rapaz que está aí procurando seu espaço no Vitória Olha o Luciano Bebê Na direita Melhor para o Chico Marcelo O Chico que foi É guindado aí Ainda fica com o Diogo Pires Chico Marcelo bem marcado Ele e o Everton Está puxando hein Juizão Está puxando aí Marcou a falta Chico Marcelo no peito Jogada bonita do Chico Chega o Wilton Goiano Chega empurrando E fez a falta E André Bocão Vira o jogo para o Chico Marcelo Ele dominou Tem que cará Chico Está aí o camisa 7 Frontini está de costas Tem um tovo A equipe do Rio Branco Insiste União E está caído o Frontini Bateu o Chico Marcelo Por cima da meta do André Nunes Divisão do André Conceição Chico Marcelo Dividiu ganhou André Bocão Divisão de bola no meio campo Está aí André Silva Cartão em Gizão Chico Marcelo Domina André Silva Chico Marcelo Sai rápido União Diogo Pires Quer mais um gol 47 e 30 Já deu tempo E o árbitro ainda está descontando Aquela paralisação do Neneca Adriano Iverson Chico Marcelo Recebeu de volta Adriano Ele e o Lica Chega bem o Lica Fez o corte Aí Chico Marcelo Frontini se apresenta para o meio Chico demorou muito Chico Tenta o drible Uma, duas vezes Deixou Toninho no chão Bateu Que perigo Você vai acompanhar de novo A bola saiu à esquerda Da meta Do André Nunes Mas merece aplausos O Chico Marcelo Deixou Toninho no chão Dois dribles Desconcertantes Do Chico Marcelo A bola saiu Está aí Chico Cruzamento é feito Subiu Carlinhos A bola bateu na trave Mas ele marcou falta Deneu se complicou Jorginho recuperou Brigou bem Chico Marcelo Tocou novamente com o Jorginho É por lá que o Ninho Barbarista está chegando Já saiu o Adriano Ficou apenas o Chico Vai fazer o levantamento É o trivial Aí o Chico Cruzamento é feito Bom cabeceio Do Lopes Que apareceu Bom elemento Para a equipe de Santa Bárbara do Oeste Tocou Passou por todo mundo Chico Marcelo Virou Bateu É gol É do União Barbarense Eu dizia que passou da hora Bela jogada do Diogo Pires A bola chegou no Chico Marcelo Uma meia bicicleta tocou Certinho, certinho Para o fundo da meta do goleiro André Nunes André Bocão Chico Marcelo Caído aqui pela direita Tocou novamente com o André Bocão Vai chegando o União Barbarense Jorginho Chico Marcelo Prendeu Com o André Bocão Frontini Está de frente Bateu É gol Gol É Quem ganhar leva Se empatar A União Barbarense Está classificada Aí Chico Marcelo O União está com vontade de jogar Isso é importante Chico Marcelo Tocou com o André Bocão Vai chegando o União Bocão com o Chico Muito forte Muito forte Agora o Chico Já na jogada do jogo Para o Chico Marcelo Cai da esquerda Já passou o Jorginho Ele prende Lá vai o Chico Vai arriscar de longe Bateu a bola Bateu a bola